Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu sei, o que você disse, Deus Adeus, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Porque você me disse adeus Adeus, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu sei, 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 eu